Fala galera, beleza? Bora jogar o recheio com mais um vídeo. Vamos para mais um episódio de contrabando de polícia. Nosso simulador de polícia da fronteira. Vamos para mais um dia de trabalho, galera. Vamos nessa. Ó galera, aqui falta pra gente pegar aqui dois contrabandistas. Um é um carro preto e o outro tem espelhos ausentes. Então vamos ficar esperto. Outra novidade também que eu comprei um rifle. Deixa eu arrumar aqui no inventário. Ó. Se tiver invasão, agora a gente tá preparado. O primeiro. A foto tá ok. O nome tá ok também. O documento tá ok. Beleza. Tá na validade. O caminhão parece ok. Tá beleza. Não tem carga. Só checar o peso. Tá dentro. Esse aqui tá certinho. Pode ir embora mesmo. Tá limpo. Pro próximo, galera. O caminhão foto não retrovisou. Acho que é suspeito. Pode ser um deles. Tá certo. A foto tá ok. Beleza. O nome. Ó. O nome já tá errado. Documento. Tá ok. Tá na validade aqui. Aqui tá vencido. Tá. Só que lá o scanner. Aí, galera. A chama. Chama o cara do retrovisou. não acha ruim não tá limpo não tem carga e agora dá uma olhada no motor tem que olhar bem nos cantinhos que às vezes é ruim de achar, tá limpo, vamos dar uma olhada do outro lado não, o motor não tem nada, olha o banco, olha o banco tem bastante hein galera, isso aqui tá limpo, porta-lubos tá limpo dá uma olhada atrás do banco que é chato de achar aqui ó, às vezes fica aqui isso aqui tá limpo também então fechou, acho que é isso, se faltou, faltou um local só a prisão tá cheia, final do dia a gente vai chamar o transporte de contadores não tá, não tá muito cheio, acho que a gente pegou tudo hein, caraca, bastante a gente vou chamar o transporte e levar tudo isso aqui a gente conseguiu pegar tudo é, faltou uma coisa ainda onde? atrás do banco, caramba, falei pra vocês ali, é chato vai te achar vamos pro próximo carro tá ok está cheio de carga foto tá ok com o nome tá errado já não vai passar já com o nome tá errado nossa, ah não, tá na validade mas aqui tá vencido ó vou checar a carga então galera o peso, o peso tá dentro, beleza vamos lá no o que o pescador dos? vamos lá Fogão 2, ok. Caixa de maçã 3, ok. Cimento 4, beleza. Materiais biológicos 1, fósforo sanitário 1. Aqui são 3... 3, tá. Tá dentro dos limites. Mas ele vai ser reprovado pelas outras coisas. Está marcado, tá. Beleza. Vou pro próximo. Acho que acertamos o limite 160. 200. Perfeita, galera. É isso aí. Ah, o caminhão está em ordem. Deixa eu ver a janela. Não vou imaginar a quebrada. Tem carga. Beleza. Deixa eu olhar o piso. 3,900. 3,900 está dentro. Beleza. O nome está certo. Documento. Documento está ok. Validade está ok. Está ok a validade aqui também. Tá. Só checar a carga. Não, não é só quebrada. 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 Não é só quebrada. Não é só quebrada. Então vai se tá batendo a lista Caixa de queijo duas Ok, cimento três Tá dentro Cereais quatro, ok Sabão três, ok Barril de gazelle não Deixa eu ver Aqui tá seis, três, três Tá dentro dos limites, galera O resto do ok Vamos liberar ele Pode ir embora Vamos pro próximo, o último Ó, um carro preto O carro de olho O último Nice, perfeito aí, galera Isso aí A foto tá ok O nome tá ok também Documento ok Tá na validade aqui Aqui também O carro tá ok É, isso aqui tá limpo Pouco produto Tá dentro dos limites Só vê se acertou a quantidade Três, dois Certinho, galera Isso tá limpo Pode ir embora Fechamos o dia, galera Vamos chamar o transporte Esse motores desse barraco O que que tava errado, galera? Tipo, do veículo Não deu registro Caraca Ô, louco Que falem Galera, vou deixar no card Os episódios Tanto da live Que a gente fez mais cedo Quanto o outro episódio Que saiu agora Do Snow Running E... Valeu todo mundo Que tá acompanhando a série Agradeço seu like A sua inscrição E até o próximo episódio, galera Valeu Grande abraço É nóis Tchau